Boa tarde, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de trazer uma pauta tão complexa. Eu sou a Thais, eu sou mãe, esse é meu esposo, o Beto. Em 2016 eu tive um filho que nasceu numa condição um pouco diferente, já no pré-natal apareceu essa condição. Ele tinha uma condição que se chama intersexo, que é quando o bebê biologicamente, ele não tem, ele tem variações nas características do sexo que não dá para identificar o sexo, se é feminino ou masculino. Então é o que antigamente se chamava de pseudo-hermafrodita ou hermafrodita. Eu estou simplificando bem a explicação pelo tempo. E aí quando ele estava na minha barriga, isso não era um problema. Eu fiquei sabendo já no pré-natal e na época até alguns médicos falavam para interromper a gestação e tudo mais, falando que eu me assustaria com a imagem dele. Aí ele nasceu aqui em Rio Preto e o grande surpresa foi quando ele nasceu por duas coisas. Primeiro, diferente das outras crianças, o meu filho não teve direito à certidão de nascimento, porque na certidão de nascimento não dava para saber se era masculino ou feminino. E eu achava isso um absurdo muito grande, aí lá dentro do hospital pesquisei, conversei no jurídico e realmente tinha essa brecha na lei. E ele saiu com o registro, apenas com uma declaração do hospital que ele nasceu. E aí eu fui no INSS solicitar minha licença maternidade, meu auxílio maternidade, porque como eu era autônoma, era auxílio maternidade. E foi negado, porque aquele documento não tinha validade. Então, eu fiquei com uma criança que também era cardiopata, com uma condição muito diferente. O Risse chegou a conhecer, a pegar no colo essa criança, o doutor Rilo também, porque ele tinha uma condição cardíaca também bem complicada e eu fiquei sem cartão, ele ficou sem cartão SUS, sem convênio médico, porque não tinha certidão. Eu fiquei sem auxílio maternidade, em total situação de vulnerabilidade. Depois que fez alguns exames genéticos, se definiu o sexo e ele já estava com quatro meses, eu recebi o retroativo e tal, mas ele continuava tendo este corpo que a vida inteira não seria aceito, não é aceito pela sociedade. Na época eu quis conhecer adultos como ele, eu fui atrás, conheci, inclusive tem uma pessoa ali que é intersexo também. E eu entendi um pouco mais, porque eu pensava uma série de coisas. Outra questão que me assustou muito foi a orientação de algumas equipes médicas para que ao nascer, né, quando o que mais me surpreendeu foi falarem assim, lá no hospital de base, nasceu, fez ultrassom, não tinha, na verdade ele tinha ausência de órgãos, ele não tinha testículo, não tinha ovário, não tinha útero, então não se sabia, não tinha órgão nenhum. Então, os médicos falaram assim, olha, a gente vai fazer um exame genético, se for XY, registra como menina, menino, se for XX, como menina. Aí eu peguei e falei, tá, mas se ele for XXY ou X0, tem outras condições na genética, porque como eu já era um bebê com questões congênitas, provavelmente teria. cirurgia. Aí eles falaram, ah, daí a gente faz uma vagina nele e você educa como menina, porque a cirurgia é mais fácil. Eu falei, não, mas eu não posso, mesmo sendo mãe, decidir uma coisa que não tem como voltar atrás. Aí um outro médico que estava ali falou, olha, vocês ficam fazendo essa cirurgia nesses bebês, aí quando eles estão com 20 anos, volta aqui para mim e não tem como reverter. E aí foi quando eu quis conhecer, né, as outras pessoas e elas me contaram que algumas tinham sido operadas e depois se desenvolveram mais como mulher ou como homem, não tinha como reverter. E aí nessa batalha toda, meu caso chegou ao CNJ e ao STF, hoje a gente consegue registrar bebês intersexos desde 2021 sem o sexo. Então nasce, sai a certidão de nascimento, lá tem o item ignorar o sexo e aí a certidão de nascimento sai, porém não sai o CPF, tá, ainda não está perfeito. E aqui, em função do Jacob, ele ter virado um símbolo que mudou a certidão de nascimento no Brasil, hoje esses bebês podem ser registrados, essas mães podem receber auxílio maternidade. A gente tem protocolado em alguns municípios o dia de conscientização contra mutilação genital infantil, que são essas cirurgias, né, enquanto a criança ainda não pode consentir, no dia do aniversário dele, 26 de setembro. Em São Paulo já foi aprovado, né, em Pelotas, em alguns municípios de Minas. E a gente protocolou federal também. E agora em Rio Preto, tá, então eu vim trazer o conhecimento de vocês. Essa é a foto dele. Ele, infelizmente, faleceu com anicete em função da cardiopatia. Eu acabei escrevendo o livro em função da cardiopatia, dessa questão intersexo. E aí eu conto com o apoio de vocês, futuramente, quando for votar o dia da conscientização, porque é um dia para a gente trabalhar o quê? Que esses corpos existem, devem ser preservados e tem que ter os mesmos direitos que as outras crianças. Tá bom? Eu não sei se dá tempo de passar um dos vídeos que eu mandei, que resume bem a história. Eu acho que tem um G1. Não sei se dá para localizar aí ou se vai perder muito tempo. Aí tem, você descendo, tem o vídeo. É esse vídeo, é só clicar em cima. Acho que está sem áudio. A maior surpresa para a gente foi em relação à questão da legislação mesmo brasileira. Quando ele teve alta, a enfermeira me entregou uma papelada, marcando as próximas vacinas e tal, e falou assim para mim, olha, a gente só não vai entregar a certidão de nascido vivo, porque como ele não tem sexo definido, nem masculino, nem feminino, a gente não pode preencher todos os campos da certidão de nascido vivo. E isso faz com que, quando você for no cartório, eles não imitam a certidão de nascimento. E aí eu achei essa história muito estranha. Falei, ai, que absurdo, é loucura desse hospital, tem alguma coisa errada e tal. E aí foi quando eles falaram assim para mim que não era, e eu pedi assim, não, então eu quero alguém da parte jurídica do hospital para me explicar certinho. E aí eu entrei no Google, lá do hospital mesmo, e comecei a pesquisar bebês com ambiguidade sexual, direito a registro e tal. Foi quando eu achei uma matéria do Fantástico, da TV brasileira, de 2013, falando de bebês que chegavam a 3, 4, 5 anos de vida sem registro, por não ter uma definição do sexo biológico. E aí eu comecei a achar que vários documentários, e um falava que só na Alemanha, que começou a registrar em 2009, depois me falaram, acho que da Austrália, e aí eu procurei alguns colegas que trabalham com a parte de direitos humanos, parte jurídica e tudo mais, e eles falaram que era assim mesmo. E aí eu pensei, eu não posso sair do hospital sem nenhuma documentação, se eu estiver andando na rua, alguém falar, não é seu filho, sumir com ele. Hoje de legislação, que a gente não tinha legislação nenhuma quando ele nasceu, então hoje a gente conseguiu desburocratizar o registro, então quando nasce um bebê que tem um genital ambíguo, que não dá para saber se é menino ou menina, os pais podem estar assim ainda, é o que a gente conseguiu, escolher ou feminino, ou masculino, ou ignorar o sexo, até que a criança cresça um pouquinho, e aí os pais podem até os 12 anos de idade, escolher o gênero ali do registro. Isso faz com que evite essas cirurgias precoces, porque daí não tem aquela pressa toda. Então, hoje a gente também fundou a Associação Brasileira Intersexo, e a gente já passou mais, está em São Paulo, mais de 2 mil atendimentos, tem muitas crianças que nascem assim, a maioria é um segredo familiar, por medo de preconceito, chega a ser, cada 100 nascimentos de crianças, 2 nascem com alguma alteração dessa, mas a maioria vive em segredo na família. Então, queria agradecer e obrigada, gente. e aí e aí Obrigado.